Sangue e sucas que pesam minha mente Não podem dormir, não conseguem rir Pegos nos rios, aos prantos que chorei Solo sagrado, sim, junto ao meu jardim Forçam pra entrar, corro pra esconder Puxam minhas cobertas e me levam perto Viscoso e superficial Fortalecendo o surreal Torcendo para ser real Fazendo benéfico pra eles Quanto sangue e sucar de uma carne que não é sua Minhas mãos não são suas Roa meu osso em medula Pra te entreter Acho que essa é a questão Deixe que entrem E vilão presente Não pensam muito Sobre o coração Comem do seu prato Pra você Ter fome Prenda todo o ar Não deixem te verem Acham qualquer jeito Pra você ficar Onde eles querem Pra te manipular Piscoso e superficial Fortalecendo o surreal Fortalecendo o surreal Torcendo para ser real Fazendo benéfico pra eles Quanto sangue e sucar de uma carne que não é sua Minhas mãos não são suas Horroa meu osso em medula Pra te entreter Acho que essa é a questão Amém.